Olá, pessoal! Tudo bom? A gente sabe que a gente tem que estar sempre de olho nos concorrentes, certo? Você sabe como descobrir os produtos mais vendidos do seu concorrente e como se proteger se ele resolver fazer isso com você? Bem, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bem, pessoal, se vocês passaram pela vinheta e passaram pela introdução e clicaram nesse vídeo, vocês querem saber sobre isso. Mas, primeiro de tudo, só quero falar aqui que você pode ser novo no canal. Meu nome é Rodrigo, aqui no canal Negócio em Mente. Eu faço aplicativos para Shopify, também trabalho com otimização de conversão, com criação de negócios. Então, vocês vão ver bastante conteúdo aqui nesse canal sobre isso. Gostaria de pedir ajuda de vocês para a gente produzir mais vídeos. Se vocês puderem dar um like, assinarem o canal, apertarem o sininho para poder receber as notificações, vocês vão receber dicas sobre Shopify, e-commerce, dropshipping e marketing digital. São dicas bem diferentes e interessantes. Algumas vão não só falar sobre a sua loja, mas como melhorar o negócio em si. Que nem eu fiz recentemente um vídeo sobre copy e 14 gatilhos mentais, vídeos sobre produto vencedor, sobre várias outras coisas, até mesmo sobre como calcular sua margem de lucro. Vão ter cards por aqui e vídeos relacionados para você aprender mais. Então, vamos lá. Por que as pessoas se interessam em saber os produtos mais vendidos do seu concorrente? Existe até um termo técnico de marketing, que se chama benchmark, né? Que é você saber como está o mercado, porque, assim, não é só a questão de você saber como é que funciona o seu concorrente, mas é você... O cliente, na hora que ele está decidindo onde ele vai comprar, ele olha várias coisas. Seria muito bom se ele só olhasse um lugar e comprasse. Geralmente, se o seu produto é muito inovador e muito difícil de acesso, e geralmente é como o pessoal do dropshipping gosta de trabalhar, que é como produto vencedor, mas mesmo assim, como as outras pessoas conseguem comprar do AliExpress, conseguem também arranjar o mesmo fornecedor, você não tem uma patente específica desse produto, né? Você não é a única pessoa que faz ele, você tem que se preocupar, de certa forma, com o seu concorrente. Você tem que saber e olhar ao redor o que as outras pessoas estão fazendo, porque o seu cliente vai pesquisar também. Ainda mais hoje em dia, que é uma área de internet. Tudo está perto, tudo está acessível. Então, é melhor que você saiba o que o seu concorrente está fazendo, e melhor de tudo, se ele tem muitos produtos, qual deles está dando mais sucesso para ele? Porque você pode tentar ter ideias de ou produtos similares a como você vai vender, ou a abordagem que ele está utilizando. Tudo isso pode dar dicas para você. E hoje eu vou mostrar para você, então, como você pode se proteger, e como você pode também descobrir esses produtos que esse concorrente está vendendo mais. É um jeito bem simples na Shopify, e funciona só com Shopify, o que eu vou falar aqui. Se você usa o e-commerce, ou outro tipo de sistema de e-commerce, infelizmente não vai funcionar as dicas aqui. Mas, se você quiser, eu posso procurar sobre isso, comente aqui abaixo. Mas, a gente vai focar aqui em Shopify. Como descobrir os produtos mais vendidos do seu concorrente? Na Shopify, ele tem um padrão na URL. A URL é o campo lá onde tem o link da loja, onde aparece o endereço da loja, barra, e ali tem as outras informações onde você clica e pode ir para as páginas específicas. A Shopify tem um modelo padrão que funciona não só para poder ajudar no SEO, no ranqueamento no Google, mas também com certas funcionalidades que vão funcionar em todas as lojas. Então, se você perceber, quando você cria uma loja, na maior parte dos temas, tem uma funcionalidade que é para a ordenação da loja. Então, você pode ordenar de A a Z, você pode ordenar de mais vendidos. E, se você já trabalhou um pouco com Shopify, você sempre vai ver que tem assim, o nome do seu domínio, barra, collections, ou barra, products, e vai levar direto para o produto. Porque, como é uma plataforma, ela precisa ter um padrão de como as coisas vão funcionar. Então, o jeito que a gente faz para poder descobrir os produtos mais vendidos do seu concorrente, eu vou até estar disponível aqui, vai aparecer aqui no vídeo, e também vou botar aqui embaixo, tá? Você pode copiar e colar isso. É você colocar o site do seu concorrente, ou até mesmo o seu, se você quiser testar. Vai estar lá, barra, collections, barra, all, aí tem um ponto de interrogação, sort by, best set. É um jeito que você já entra automaticamente na separação da Shopify, dessa questão de ranquear pelo que vende mais na sua loja. Então, você vai entrar em qualquer outra loja da Shopify e você vai conseguir ver isso. Claro que algumas lojas sabem disso e já se protegem, que é o que eu vou ensinar para vocês agora, como é que você pode se proteger disso. Então, vamos lá. Para poder se proteger disso, você precisa editar o HTML, o Liquid, do seu Shopify, o código dele. É porque na Shopify eles chamam de Liquid. Se você não tem conhecimento em programação, você pode... Tem duas maneiras, tá? Você pode... Se o seu tema for grátis, se ele for, por exemplo, o tema mínimo, o Debut, o Brooklyn, acredito que todos esses são grátis na Shopify, eles têm o suporte da Shopify. Então, você pode entrar em contato com eles e falar, olha, eu gostaria aqui de tirar a parte de best seller. Eu posso até botar aqui na descrição já um texto melhor, como é que vocês podem falar isso com o seu... com o suporte da Shopify. Mas, bem, vocês vão pedir para eles, olha, eu quero tirar a parte de best selling aqui. Você pode falar que é para os concorrentes não verem nada disso. Mas o que eles vão ter que fazer? Ou eles vão ter que tirar um código ou colocar um códigozinho. É realmente bem simples, tá? Se o seu tema não é um grátis, um tema pago que você comprou ou na Shopify, ou você comprou no Team Forest, outros lugares que vendem tema, você tem que falar com o produtor do tema, porque ele vai saber exatamente onde é que é. E aí você tem que negociar. Pode ser que o cara faça para você, pode ser que já tenha uma solução pronta. Pode ser que ele te mande um tutorial que é super simples, como eu falei, de você fazer. Mas isso depende de tema para tema. Cada tema vai estar num local separado do código. E não é uma coisa difícil, mas como depende de tema para tema, eu não posso passar para você, olha, tira aqui que vai funcionar em todo mundo. Não dá. Como a gente tem várias pessoas que assistem o vídeo, vocês precisam ver com o desenvolvedor do seu tema. Seja um tema grátis, seja um tema pago. Se a pessoa do seu tema pago, ou por acaso a pessoa da Shopify não quiser ajudar, mas geralmente a pessoa da Shopify vai ajudar, vocês podem contratar um freelancer para isso. Vai dar menos de uma hora de trabalho, principalmente se essa pessoa já conhece sobre Shopify. Então você pode procurar isso em canais como o Upwork, ou até mesmo o Fiverr, que você acha pessoas que fazem freelancer mais barato, tá? E essa pessoa vai retirar esse código ou colocar o código. Você informa para ela qual é o tema, o que você quer fazer, e essa pessoa vai fazer para você. Assim, você já vai se proteger disso. Então se outra pessoa tentar entrar na sua loja e souber e querer saber quais são os produtos que mais vendem na sua loja, para ver, olha, essa pessoa aqui está vendendo mais esse produto, eu vou tentar copiar ela, vai que seu concorrente quer fazer isso com você, ou tentar ver como é que você está usando a sua cópia, etc. Agora você vai estar protegido. Ela só vai ver os produtos lá normais, e não vai saber qual produto está vendendo mais. Sendo que a pessoa, às vezes, não precisa usar só esse URL, tá? Algumas pessoas usam os outros aplicativos que conseguem ver isso. Mas o aplicativo também se baseia nisso. Então quando você utilizar esse método de defesa, vai funcionar nesses aplicativos também. Porque esses aplicativos só deixam mais fácil para quem não sabe da primeira dica que eu falei, que é botar aquela no URL. Então agora você vai estar protegido contra isso. Eu estou pensando em fazer mais vídeos, porque tem mais vídeos de coisas que você pode descobrir sobre o concorrente. Principalmente, como eu falei, nos aplicativos, eu posso mencionar algum desses aplicativos, que ainda descobrem outras coisas, e também como se proteger. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo que eu vou saber, e também dá um like, porque assim eu vou saber que está fazendo sucesso, e que vocês estão interessados nesses assuntos. A dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja bem valioso para você. E boas vendas!